Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero deixar uma reflexão da Palavra de Deus aqui, uma na diária. A gente quer falar de Isaías 38, que fala da enfermidade do rei Ezequias. Estava muito enfermo o rei e ali Deus usou o profeta Isaías para falar com Ezequias. E disse para ele, fala para ele assim, Põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Quando Ezequias soube daquilo, por mais que a pessoa esteja doente, mas a pessoa não quer receber uma notícia assim, sabendo que já iria morrer. Então Ezequias virou o rosto e ele caiu em plantos. A Palavra de Deus disse que ele caiu em plantos. Ele chorou muitíssimo, muitíssimo. E ele disse, Senhor, eu tenho feito tudo que te agrada. Eu faço tudo para agradar o Senhor. E ele chorou, chorou, chorou muitíssimo. Então Deus falou com o profeta e Deus fez parar o sol, fez parar tudo. Fez parar o tempo para ele e disse assim, olha, vai lá e diz a ele que eu dou a ele mais 15 anos de vida. Então o Senhor se compadece de nós. Hoje em dia os profetas, eles estão profetizando. Quando você recebe uma profecia, os profetas, eles nunca vão dizer que você vai morrer. Vocês chegam nos lugares, nos estabelecimentos, ele diz assim, olha, eu vejo uma caneta de ouro, eu vejo uma chave que você vai receber a casa própria, que você vai receber isso, você vai... Mas Deus não, Deus fala. Quando Deus fala, não fica dizendo. Se você tiver que receber, você vai receber, Deus vai usar. Mas as pessoas, às vezes, escutam coisa que não quer. E o profeta, Deus usou o profeta para dizer para ele que ele iria morrer. Que aquela enfermidade iria matar ele. Que ele iria para ele colocar a casa dele em ordem. A casa significa, coloca a tua vida em ordem, porque morrerás. E Ezequias, ele falou com Deus, Senhor, mas eu sou zeloso. Eu faço tudo que te agrada, eu sou um homem que estou fazendo tudo pela tua causa. E ele chorou muitíssimo. Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. E aquilo mudou o pensamento de Deus. Mudou, sabe quando Deus disse assim, vai acontecer. Mas aquilo mudou. O choro, Ezequias, a palavra de Deus fala. Fala que Ezequias, ele chorou muitíssimo. E disse, lembra-te, Senhor. Peço de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração. E fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz, Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E acrescentarei, pois, aos teus dias, quinze anos. O Senhor ouve a minha oração e ele vê as tuas lágrimas. Ele ouve a tua oração e vê as tuas lágrimas. O Senhor acrescenta na tua vida mais. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente. E a profecia nem sempre é aquilo que a gente quer escutar. Mas a profecia que Ezequias queria escutar não era aquela que ele iria morrer. Mas ele falou pro Senhor, Senhor, eu faço tudo pro Senhor. Senhor, tenha compaixão de mim. E ele chorou muitíssimo. E aí, ele mudou a mão de Deus. A mão de Deus deu pra ele mais quinze anos. Que Deus abençoe e que Deus possa falar poderosamente no seu coração. Amém? Fique na paz do Senhor.